na hora dela entrar você já compartilhou pra ela não? o link compartilhei, mas eu acho que era pra dar um oi na hora dela entrar boa noite gente, vocês estão ao vivo eu percebi boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Eduardo Príncipe Rocha boa noite Calambarros boa noite Luana Luiz boa noite Cauã boa noite aos telespectadores boa noite boa noite não, vocês não estão no canal errado vocês estão sim no canal Luana Rodrigues no programa Papo de Periferia é porque hoje nós estamos começando de uma maneira diferente assim como o programa é diferente hoje a gente tem convidadas maravilhosas e uma delas conhecida nacionalmente mundialmente mundialmente já rodou aí já rodou vários países pra pautar sobre a morte de Marielle e é isso e aí Cauã tudo certo? tudo sim o programa hoje tá cheio de surpresa né é isso aí muitas e como é que vocês estão gente? como é que vocês estão aí nessa situação de pandemia? como é que tá a quarentena vocês? fala pra gente Ana como é que tá a saúde mental de vocês? dá uma balançada às vezes Dudu dá uma balançada mas a gente procura tá sempre tentando o equilíbrio por isso que no meu caso é por uma escolha de uma quem pode escolher estar escolheu estar esse esse primeiro momento aí de esse segundo momento na verdade que aqui no nosso município o nosso prefeito ou creio eu que já seja a terceira terceira vez ou a segunda vez salvo engano que o período de quarentena ele é prorrogado e nesse momento nós escolhemos passar resguardados dentro do nosso Ilê aqui no nosso Ilê então eu estou aqui falando diretamente do Ilê Axel Micaio B que fica no Palmares 1 Juazeiro Bahia até para procurar encontrar também esse equilíbrio né que é necessário nesse momento que se faz necessário nesse momento é isso aí e você Calma aí no tem muita gente aí confinada não pouca gente né não 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 chegam a 10 pessoas sim mas está todo mundo em segurança né gente mas está todo mundo em segurança não estamos saindo aqueles que precisam sair estão usando as máscaras né estão usando máscaras álcool e gel água e sabão exatamente todo esse ritual que é necessário e olha quem chegou aqui olha ela maravilhosa é ela não poderia ser Luana Rodrigues boa noite pretas pretos LGBTs periféricos nesse maio aí LGBT mais gente que bacana vocês abriram aí bacana mesmo um prazer aí ver vocês e o Ana Luíse Cauã Barros e nosso querido Eduardo Rocha né que está aqui protagonizando esse mês que é o mês o maio da diversidade né o mês aí de luta da população LGBT mais então gente já abriram aí está tudo certo a galera está chegando exatamente está chegando sim já está começando a chegar e a nossa interação lembrando que nós estamos isso nossa interação nesse momento está acontecendo tanto no YouTube quanto no Facebook então a galera aí se conecta ou aqui no YouTube ou no Facebook estamos nessas duas plataformas olha que maravilha boa noite Camila e Silva boa noite Adriana Roseno boa noite Garotos Shows boa noite Raquel Saragove Mônica cadê tu gente já tem muita gente olha Iris Tailane boa noite boa noite Iris está chegando está todo mundo chegando gente está todo mundo chegando chega mais eu estou vendo o Adelton Júnior aqui também e o Ana então esse é o papo de periferia né esse papo de periferia assim super especial eu estava vendo agora a live de Lula né com várias figuras do Partido dos Trabalhadores que é o nosso partido é o nosso lugar de fala e assim fazendo uma trajetória da quantidade de políticas públicas que foram implantadas nesse país aí de combate ao racismo hoje é o dia de combater essa imagem essa todo todo o prejuízo que o racismo é causou na vida de nós né da nossa população negra dos nossos ancestrais aí nesse país nossos ancestrais deram o sangue e o suor por esse país e Lula foi o primeiro presidente que pediu perdão que assumiu o racismo publicamente então foi uma live super significativa muito importante politicamente a gente sabe que foi a partir do governo de Lula que a gente teve a implantação de políticas públicas aí de combate ao racismo mas como diz a música 13 de maio não é dia de negro que a gente não reconhece a abolição a abolição foi mais uma enganação apesar da luta pela abolição que a população negra travou nesse país foi uma enganação então a gente não celebra hoje e amanhã a gente está aí vai estar junto refletindo sobre a luta do povo negro amanhã em uma live uma super live aí promovida pela frente negra do velho Chico essa frente que surgiu aí para minimizar os impactos do coronavírus sobre a população negra é uma frente de luta é uma frente que une aí várias entidades do movimento negro e o Ana Luiz vai estar apresentando essa live amanhã ela que muito nos representa nós vamos estar com a com a campanha aberta com a nossa com a nossa vaquinha virtual aberta quero dizer para vocês que essa campanha que a gente anuncia todo o papo periférico todo o papo de periferia a gente anuncia que está chegando as pessoas que mais necessitam estão chegando nos terreiros nos mestres e mestras de capoeira estão chegando aí no povo negro no povo da periferia está chegando via uma parceria com a prefeitura municipal de Juazeiro aqui em Juazeiro e lá em Petrolina com o com o gabinete do vereador Gilmar e com as rendeiras então essa campanha está acontecendo você que quer doar vai lá vai no Paulo VI faz sua doação na escola Paulo VI deixa lá seu kit de higiene deixa lá sua sua cesta base com os itens que você queira deixar deixa lá e vamos nos unir aí contra né todos esses impactos da quarentena tem gente que não tem condição nenhuma de fazer as três refeições por dia tem gente que não tem condição nenhuma olha aí o nosso banner da nossa campanha da campanha da frente negra do velho Chico tem gente que não tem condição de fazer a gente diz lave as mãos né faça higiene faça todo o processo de higiene mas tem gente que não tem essa condição então é por isso que a frente negra está lutando assim como muitas organizações da sociedade civil para que a gente possa aí garantir isso para as pessoas que mais necessitam então é isso é isso é esse momento aí de live para quem não me conhece eu sou Luana Rodrigues eu apresento aqui o Papo de Periferia mas construo com essa galerinha que está aqui e um monte de gente que está aí na audiência a gente constrói junto o Papo de Periferia e esse Papo de Periferia está fazendo parte aí da programação do Maio da Diversidade do Maio LGBT+, aí é o mês de luta da população LGBT e a gente vai estar recebendo hoje Camila Rosindo Camila é nossa amiga militante aí LGBT ela que é doutoranda aí na área de educação Camila que não se furta a luta a gente vai estar recebendo Camila e a gente vai estar recebendo uma convidada também muito especial que é a Mônica Benício ela que é militante ativista ela que foi forjada lá na favela da Maré então a gente vai receber aqui Mônica ela que é viúva da vereadora Marielle Marielle Franco que é aí uma grande uma grande ativista que foi exterminada no Rio de Janeiro já fazem dois anos e a gente não sabe quem mandou matar Marielle e por quê é isso são todas essas pautas que vão nos orientar aqui no papo de periferia então Eduardo cadê você Eduardo eu tô aqui tô te ouvindo tô te ouvindo tô feliz de mais uma vez estar participando tô preocupado acho que todo mundo tá mas hoje estamos com muita leveza em receber convidadas tão especiais e estar com vocês é sempre maravilhoso e eu já vejo aqui que a galera tá bem animada empolgada já tão gritando cadê Mônica já tão fazendo cantando musiquinha Dudu Dudu ai meu Dudu eu não aguento esses meus seguidores são muito engraçados né e a gente segue segue o programa pra problematizar todas essas questões o maio é o maio LGBT é o maio da diversidade é o mês que a gente problematiza as questões de sexualidade de gênero a gente pensa em especial esse ano em como que está a população LGBT diante dessa pandemia como estamos em quarentena quais são essas condições né dessa população marginalizada que é colocada para fora de suas casas que não tem o apoio de suas famílias que estão nos ilês né recorrendo aos primeiros crades né que a gente já discute muito a gente sempre fala que são os terreiros os espaços de acolhimento dessa população e é isso e aí minha gente digam aí exatamente Eduardo vamos ver aí Cauã é esse ativista também né Cauã é um ativista da juventude que também faz essa fala da política LGBT lá no Grêmio do Instituto Federal da Bahia ele que é liderança de juventude aí do Partido dos Trabalhadores Cauã Barros é um grande prazer construir com você a luta política meu querido me diga aí meu querido o que você espera dessa noite o que você espera dessa discussão é boa noite é um prazer meu Luana estar aqui hoje com você estar construindo junto com você com o Eduardo essa pessoa maravilhosa com o Ioana e com todos os outros que estão nos acompanhando e essa noite só promete surpresa viu porque essa noite foi preparada com muito carinho e vem muita coisa boa aí um papo altamente qualificado com Mônica Benício ela que é essa ativista maravilhosa que rodou o mundo falando e denunciando o assassinato de Maria de Franco então vamos aí como diz o Ana vamos subir as hashtags quem mandou matar Maria de Franco e papo de periferia com Mônica Benício exatamente chamamos ela ela que é mulher candomblacista ela que é mulher negra ela que vai fazer essa interação aí com os internautas aqui nessa noite e o Ana Luiz essa ativista aí pelos direitos das mulheres e contra a intolerância religiosa bandeira grande bandeira dela é sim a bandeira contra o racismo e contra a intolerância religiosa e o Ana Luiz é um grande prazer construir com você minha querida como é que tá aí a interação como é que tá os internautas aí tem gente já comentando boa noite mais uma vez muito obrigada a honra é toda minha de estar com você e com essas outras duas figuras tão importantes aí construindo pretas pretos LGBTs e periféricos essa plataforma aí que vem pra fortalecer ainda mais as nossas lutas o nosso público está fervoroso já tem muita gente aqui Luana o Alexandre Santos está aqui que é um outro jovem candomblacista a Gessiane Santos disse cheguei boa noite Gessiane ela que é outra mulher também candomblacista o Alexandre fala da Penha é da Penha e a Gessiane fala da Penha é isso que a gente quer a gente quer a periferia que é uma gente exato a Keila Cavalcante já está conosco a Série Santos boa noite Série boa noite companheira Série Juliana Dias já está aqui Emmanuel Lucas que é outro homem negro também candomblacista está aqui dizendo acompanhando prazer Emmanuel tá com você Emmanuel que é intelectual negro esse jovem aí que ele fala né jovem LGBT também isso Anderson Mota querido boa noite ele está dizendo estou por aqui também maravilha seja bem vindo querido você faz parte dessa história a nossa querida Sueli Nelson já está aqui dizendo que o 13 esta data mentirosa da enganação do trabalho escravo e das minorias homem no ar 14 de maio rediscutimos 13 de maio ela que é essa sua 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 também constrói o coletivo pretas pretas LGBTs e periféricos estamos aqui com a Regina Lauri tem muita gente boa lembrando que não basta não ser racista tem que ser antirracista exatamente agora Cauã tem uma mensagem pra gente Cauã você vai chamar aí uma surpresa aí pro público do papo de periferia sim pra começar esse programa em grande estilo o coletivo pretas pretos LGBTs e periféricos tem um recado pra dar cada um que está assistindo fique em casa uau vem pode soltar a Márcia produção por favor solta a surpresa quem sabe fazer ao vivo né minha gente Márcia querida é com você Márcia que está aqui conosco não é Luana exatamente minuto acho que que está mudo o vídeo está mudo está mudo comenta aí gente aqui está mudo está mudo o pessoal está mudo gente vou soltar de novo o vídeo segura aí viu estava mudo beleza estava estava mudo Márcia estava mudo de novo tá bom obrigado produção pegar meu leque ali para fazer trá quanto chega a gente vai aprendendo né exato é assim mesmo estão vendo Catarina trajano aqui Franciele Carvalho muita gente bacana e a nossa convidada Camila também já está por aqui Amanda Larissa está aqui Mônica Benício já está aqui na audiência assistindo vocês nossa nossa então vamos vamos seguir gente vamos seguir né vamos receber aí nossas convidadas certo produção vamos lá vamos seguir Tanta expectativa desse vídeo tá dando um tá com um defeitinho aí no áudio desse vídeo mas está tudo bem é infelizmente depois a gente tenta de novo se não vai estar a vida não é sempre assim vamos seguir vamos seguir resistência então vamos receber aqui tá todo mundo a pataí ansiosa também para receber aqui vamos receber a professora de história e doutoranda em educação ela estuda a trajetória das mulheres lésbicas na educação eu tenho muito orgulho de chamar aí a ativista do Vale do São Francisco Camila Rosendo e já estou aqui com minha convidada de honra também olhando para mim olha que honra é receber aqui arquiteta ativista LGBT e defensora dos direitos humanos ela que é viúva da vereadora assassinada em 2018 Marielle Franco Mônica seja muito bem-vinda o povo do Vale do São Francisco de Juazeiro de Petrolina de todo o Vale de toda essa região aqui recebe você nós estamos aqui no sertão recebendo aí você veja que a tecnologia tem essa coisa que é positiva você aí no Rio e a gente aqui no sertão Mônica seja bem-vinda obrigada 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 boa noite a todas e todos e todes boa noite aí Luana querido calma que não me chame de senhora numa live como essa não me aconhecer com você boa noite Eduardo obrigada boa noite prazer estar aqui trocando com vocês vamos vamos falar o mais positivo possível pra gente show e aí Dudu recebe Mônica Dudu atrasou aqui o áudio eu acho gente tudo bem Mônica como é que você está tudo bom querido nesse tempo difícil aí na medida do possível com questões de privilégio né tô dentro da minha casa em segurança conseguindo fazer o isolamento social uma conjuntura aí que tantos hoje não tão conseguindo fazer e tão passando por tantas dificuldades mas na medida do possível aqui bem fazendo a minha contribuição massa massa é muito bom estar com você troquei umas palavrinhas contigo no privado lá no Instagram né dizendo a você o quanto a sua força tem nos inspirado e eu acredito que a gente não tem que ser forte o tempo todo né queria te dizer isso tem dias que eu imagino como que não fica né essa sua força mas muito obrigado pela resistência muito obrigado por fazer essa luta acontecer fora do nosso país inclusive né que talvez inclusive gostaria até que você comentasse sobre essa trajetória toda como é que tem sido porque muito nos importa saber de como é que tem sido vista essa luta lá como é que você sente lá fora como é a recepção das pessoas em relação a morte de Marielle Franco né uma mulher LGBT uma mulher negra que enfrentava fazia um enfrentamento aí nos representava tanto né e eu me emociono muito com essa história porque o que a gente tá fazendo aqui é tentar fazer o que Marielle fez né a gente já tem feito o ativismo né Luana durante todos esses anos e a gente quer chegar mais além né a militância tem uma uma limitação e a gente quer chegar além é por isso que esse projeto existe olha ela aí Camila Roseno Camila chegou a Camila Olá gente boa noite boa noite dá pra ouvir tá tudo bem o áudio tá ótimo tá tudo bem Camila tava aqui acompanhando pelo Youtube assistindo vendo e aguardando né porque aqui hoje tá bem movimentado mesmo é verdade também não é pra menos né duas ativistas aí duas mulheres retadas como o Eduardo falou é o momento quando a gente fala da história de Marielle eu acho que depois Camila vai colocar também o seu depoimento a gente sentiu muito o impacto e a gente viveu muito os atos aqui a gente viveu intensamente os atos realizados aqui pela militância de esquerda aqui no Vale no momento que aconteceu essa tragédia esse crime né sem respostas ainda nós estávamos no Fórum Social Mundial e tudo isso reverberou sobre nossas vidas e reverbera até agora até esse momento esse momento que nós estamos vivendo essa construção política que nós estamos fazendo é fruto aí da luta de Marielle é fruto do que não morreu né com com esse crime do que não do que ficou para a construção então é isso Mônica tu fez uma indagação acho que é importante ouvir como é que tem sido apesar da gente reconhecer em você uma ativista reconhecer que você não vai deixar essa história morrer é importante a justiça a morte de Marielle Anderson como é que tem sido essa luta nos seus ombros aí minha querida é assim Dudu faz uma colocação respeito de que alguns dias são mais difíceis do que outros e que não todo dia a gente precisa estar forte mas sabe Dudu sem dúvida nenhuma assim o que veio aí nesses 791 dias que se completam hoje da execução da Marielle foi esse espírito de solidariedade esse espírito que coloca muito a construção da campanha de justiça por Marielle num lugar que é absolutamente coletivo então isso é um que estimula isso é o que fortalece esse carinho ao redor do Brasil todo esse apoio pela luta na busca por justiça que se reverbera também de maneira internacional a execução da Marielle não choca só a sociedade brasileira ela choca a sociedade internacional também que ficou profundamente escandalizada e comovida com a maneira como a qual foi executada e a gente chegar aí amanhã se completam 26 meses da execução da Marielle Anderson sem que o Estado tenha respondido quem foi que mandou uma sala e quais foram as motivações desse crime então isso é a execução da Marielle ela é um atentado contra a democracia brasileira ela é uma grave violação de direitos humanos por isso essa busca por justiça ela tem que ser compreendida sim como uma luta que é coletiva como uma luta que é uma luta que visa defender a democracia no Brasil um país que é um dos países mais violentos no mundo para defensoras e defensoras de direitos humanos não ter não ter a elucidação de uma execução como essa de uma parlamentar democraticamente eleita no ano dos 1.502 votos a quinta pessoa mais votada na cidade sendo executada na capital do Rio de Janeiro às nove horas da noite voltando do exercício de sua função e isso não ser elucidado é realmente um fato para além de escanduloso muito perigoso para a gente enquanto sociedade porque essa pessoa ainda está em liberdade não respondeu pelo que fez o que passa a mensagem de que assassinatos podem estar sendo cometidos sem que ninguém seja responsabilizado por isso e isso é muito grave é por isso que falar da luta por justiça por Marielle é tão importante não é porque a Marielle era uma pessoa especial para mim até era mas isso fala sobre nenhuma vida valer mais do que outra isso fala sobre defender o direito de todas todos e todas terem a sua liberdade plena terem o seu direito básico a vida garantido então a luta ela é super importante por isso a comunidade internacional acolhe muito todas essas minhas agendas internacionais a maior parte delas é articulada pelo movimento LGBT que foi acho que um start para a minha luta o acolhimento não só para a luta em si como ativista mas também para a minha auto-sobrevivência assim eu tive muito apoio muita solidariedade da comunidade LGBT inclusive no início eu não fazia pronunciamentos públicos e foram as mulheres lésbicas que foram para as redes sociais questionar porque a imprensa não estava falando da companheira da Marielle mas o relacionamento era público estava colocado nas redes sociais dela muito no campo do afeto principalmente então tornou-se uma questão e foi a comunidade LGBT que tomou a frente disso para poder falar respeito da família da Marielle que estava sendo invisibilizada e toda a solidariedade que eu fui recebendo foi sem dúvida que manteve a inspiração para seguir lutando foi o que foi dando força e foi o que foi estimulando a estar continuando aí nessa caminhada Exatamente Eduardo saiu então exatamente Mônica esse esse start a gente percebe esse start em você da luta você agora teve que pegar as bandeiras para não para não deixar morrer a luta por justiça mas para não deixar morrer para não deixar a luta de Marielle apesar de que nasceram muitas rosas aí no asfalto muitas rosas nasceram do asfalto e a gente vai continuar brotando a gente vai continuar florescendo aí a luta de Marielle e a luta de Mônica Benício também Camila Camila meu bem Camila que viveu muito isso que sentiu muito isso fala para a gente Camila você uma ativista aqui do sertão como foi viver esse esse assassinato de uma essa tentativa de assassinato de uma visão de mundo era isso que Marielle defendia uma visão de mundo então eu queria primeiro dar boa noite para todo mundo que está assistindo inclusive para a manhinha que está na sala assistindo no YouTube minha mãe dona Raimunda minha irmã minha sobrinha minha orientadora Daniela Awad tem muita gente assistindo muita gente mobilizou quero me apresentar também sou doutora de educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora sou pesquisadora do grupo Flores Raras também da universidade coordenada pela professora Daniela Awad e Cláudia Alani pesquiso trajetórias de professoras lésbicas e isso diante de toda invisibilidade das lesbianidades então eu comecei a estudar isso indo para Juiz de Fora e quando aconteceu o assassinato de Marielle eu estava em Juiz de Fora Juiz de Fora Mônica sabe que fica ali muito próximo ao Rio de Janeiro então assim a gente inclusive tem lá em Juiz de Fora a gente consegue vivenciar muito mais essa cultura do Rio de Janeiro do que às vezes até a própria mineira que foi muito doloroso foi muito doloroso eu acompanho Mônica desde esse tempo também de assistir vê-la de acompanhá-la de mandar parabéns para ela no dia do aniversário de mandar mensagem inclusive com a revista das brejeiras aqui que ela é capa junto com a Marielle fui comprar lá no Rio de Janeiro junto com as brejeiras fui conversar sobre Mônica inclusive porque surgiram diversas questões até mesmo essa invisibilidade foi uma falta que surgiu a partir também do assassinato da Marielle e da invisibilidade de Mônica então a gente sentia a dor de ter uma mulher preta eleita que estava construindo diversas pautas fazendo diversas coisas no Rio de Janeiro e nacionalmente também sendo uma referência ter sido assassinada brutalmente e a gente até hoje quase 800 dias sem essa elucidação eu vi a Mônica falando esses dias sobre a questão da federalização do caso como isso tem se colocado mas uma das questões que foram discutidas também dentro do movimento LGBT era justamente essa invisibilidade cadê a Mônica a Mônica estava lá Mônica sempre esteve presente quem recebia a Marielle à noite no final da noite era a Mônica então pra gente também foi um debate sobre invisibilidade isso também causou alguns rumores entre o movimento LGBT até mesmo de questionar a orientação sexual de cada uma o que era cada uma e eu lembro de lá no Rio de Janeiro no festival no UOL junto com as mulheres da Brejeira nas barracas das Brejeiras eu fui conversar com elas eu vou dizer vem cá eu quero saber essa história direito porque eu sei que as meninas das Brejeiras tem um contato próximo com a Mônica então tipo existia essa questão então pra gente além dessa dor ainda a dor da invisibilidade e ter Mônica hoje aqui com a gente presente conversando e não só aqui mas em diversas frentes e tendo essa força pra ir pra luta nos inspira nos inspira muito e nos coloca também nessa defesa da luta da visibilidade lésbica na luta da democracia então acho que isso tudo se reverbera como você coloca né Luana explora esse de outras maneiras é isso por isso que eu queria botar vocês duas juntas olha aí que bacana tá vendo aí olha a intuição deu certo Eduardo Rocha Eduardo Rocha é 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 comentar é é é todos esses processos que as meninas já colocaram aí certo é é é eu sou a pessoa mais emocionada que existe os espaços eu sempre me perco assim completamente de tudo do meu eixo porque isso mexe muito comigo toda essa luta toda até porque eu passei a me tender por gente há poucos anos é desde 2016 pra cá e e 2016 foi bem ali né bem ali e aí eu fico muito perdido assim às vezes muito emocionado mesmo porque a gente sabe que é essa morte tem um significado muito grande é a tentativa do meu silenciamento que que aconteceu é que eu aprendi que que podia falar um dia desse né alguns anos atrás poucos anos atrás né então eu fico bem abalado bem mexido mesmo e e perco meu meu eixo total aqui é Camila é tem nem eu fico perdido assim sempre sem palavras pra pra complementar qualquer coisa que Camila fale porque ela é essa pessoa que traz a fala dela vem completa é muito difícil ter o que comentar mas de fato Mônica eu só quero gostaria muito poder te abraçar e dizer muito obrigado pra você porque a gente tem enfrentado o que a gente tem enfrentado agora nesse período agora de pré-campanha não tem sido fácil e Luana que tá na frente aí né a cabeça é que sabe muito mais onde é que aperta no carro dela mas a gente a gente também sente muito essa desmobilização desde o impeachment e isso dificulta muito mais o nosso trabalho dificulta muito mais os nossos processos pra vencer a LGBTfobia nesse país foi um retrocesso muito grande e de lá pra cá a gente sente a população cansada a gente sente a população desanimada sem esperança e ver mulheres como vocês nessa luta nos inspira demais nos dá força diz não vamos descansar e vamos conseguir sim porque a gente vê que também é um ponto de apoio é uma referência de apoio dizer não tá lutando de lá do Rio de Janeiro tá lutando fora do país mas tá lutando a gente não pode desistir jamais né é deixar de fazer só a nossa por nós mas fazer pelo coletivo né é isso é isso Mônica fala muito Dudu sobre esse acolhimento do movimento lésbico né do movimento das lésbicas aí do movimento feminista ela fala muito nos artigos que ela constrói aí apesar da força que ela tem que rebater aí muitas declarações né e aí eu queria nesse momento eu queria falar sobre uma declaração aí do do presidente aí em exercício né que pra rebater as declarações do ex-ministro Sérgio Moro o presidente Jair Bolsonaro sem partido citou aí Marielle Franco né comparou a investigação da morte dela com a da facada que ele levou durante a campanha eleitoral e aí eu queria muito que a gente pudesse comentar sobre isso sobre a declaração aí do presidente Bolsonaro na tentativa de desviar a atenção aí sobre as questões dele com Sérgio Moro gostaria que as meninas pudessem comentar por favor Mônica eu li um artigo seu sobre eu escrevi Luana logo depois eu tenho uma coluna na revista fórum e fiz um artigo logo depois da declaração dele falando a respeito né o deputado federal Marcelo Freixo chegou a comentar publicamente que ele era um grande amigo da Marielle enfim um grande amigo da família uma pessoa muito querida pra nós fez um comentário dizendo que o Bolsonaro deveria lavar a boca dele com água sanitária antes de falar o nome da Marielle eu acho pouco eu acho que ele devia usar alguma coisa parecida com soda cáustica antes de mencionar o nome da Marielle mas fato é que naquele momento que ele faz o pronunciamento dele a gente precisa estar atento a umas coisas para que o Chico resolveu trazer todos os brinquedos agora ele está aqui puxando o negócio da cadeira perceber ali que naquele momento tem além de um tom muito bélico que ele tem na fala dele quando menciona a Marielle é uma pessoa que não tem nenhum tipo de respeito que jamais mencionou ali algum tipo de solidariedade ou preocupação com a resolução desse caso inclusive em 2018 quando ainda era candidato todos os candidatos da presidência foram questionados a respeito da execução da Marielle todos manifestaram profunda preocupação que esse caso deveria ser elucidado o mais rápido possível ele foi o único que optou pelo silêncio depois que tomou posse também continuou em silêncio a respeito do caso ainda quando questionado pela imprensa em alguns episódios e só veio a mencionar falar sobre o caso e aí de forma muito histérica quando chega à imprensa uma possível relação do nome da sua família lá no Tali com o que hoje é o acusado a ter feito os disparos que é o Rony Lessa que está preso assim como também Elcio de Queiroz acusado de ser o motorista do carro naquela noite então quando o nome da família Bolsonaro surge nessa história tendo alguma possibilidade de relação com isso o presidente vai a público faz uma declaração absolutamente destemperada absolutamente esférico assim longe de ter uma postura aliás nunca teve em momento nenhum mas ali muito claramente colocado sem uma postura que fosse condizente a um chefe de estado a um presidente da república e aí nessa declaração quando ele está ali relacionando o seu divórcio com o ex-ministro Sérgio Moro ele traz o caso da Marielle então assim muitas pessoas muitos defensores e defensoras de direitos humanos são assassinados no Brasil e o caso não é elucidado não é respondido porque ele cita justamente o caso da Marielle o que que afeta tanto ele no caso da Marielle que ele faz uma citação onde não tinha nenhuma razão de ser para estar mencionando aquilo ali e compara o episódio de sua facada bom tem algumas coisas que a gente precisa analisar primeiro é que o caso da facada contra o presidente da república obviamente é super importante na repercussão e na defesa da democracia do país isso não pode acontecer não pode acontecer nem com o presidente nem com ninguém agora o caso ele foi investigado e foi concluído a polícia federal concluiu o caso a pessoa que foi responsável lá por dar a facada ela está presa inclusive no seu treinamento de saúde mental agora se o caso não foi elucidado e respondido da maneira como ele queria que fosse talvez alguém da esquerda que fosse talvez sei lá uma pessoa que ele tenha desavença pessoal aí não é problema nosso a polícia federal investigou o caso prendeu o responsável e o responsável está respondendo pelo que fez mas outra coisa que é grave ele menciona o caso da Marielle como se desconhecesse o fato de que o caso da Marielle não é um caso federal então a polícia federal não tem atuação sobre esse caso a polícia federal fez na época do então ministro Raul Junkman com a ex-procuradora da república também a Raquel Dodd o que foi conhecido como a investigação da investigação quando a polícia federal fez uma atuação sobre a investigação que acontece hoje na responsabilidade do Ministério Público do Rio de Janeiro e da polícia civil para saber se estaria tendo obstrução na investigação se estava tendo coisas que fossem deliberadas ali para impedir a elucidação do caso a resolução do caso ou comprometimento com o rumo das investigações com a seriedade e responsabilidade com isso a polícia federal investigou fez o seu trabalho concluiu o seu trabalho e saiu do caso hoje o que a gente tem muito em debate e aí eu vou pedir muita atenção de vocês porque vamos precisar de apoio em breve amanhã completam-se 26 meses do assassinato da Marielle sem que o Estado tenha respondido que informam antes as motivações no próximo dia 27 o STJ vai julgar o pedido de deslocamento de competência sobre o caso o que isso quer dizer a federalização do caso quem fez o pedido de federalização do caso foi a então promotora da procuradora da república Raquel Dodge que entrou com o pedido de federalização o que é a federalização a federalização chama-se deslocamento de competência você tirar do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil a responsabilidade sobre as investigações e levar isso para a competência federal o que isso significa nesse momento um passo muito importante para a impunidade se isso acontecer uma vez que o ex-ministro Sérgio Moro coloca que o presidente teria intenções diretas de interferir politicamente na Polícia Federal principalmente na Polícia Federal do Rio de Janeiro colocar o caso sobre a competência da Polícia Federal nesse momento é algo que preocupa demais e tira realmente o meu sono porque a gente estaria falando da não atuação mas do Ministério Público do Rio de Janeiro nesse caso existem coisas que são necessárias para que aconteça o deslocamento de competência o que é necessário é necessário que o Ministério Público do Rio de Janeiro e que a Polícia Civil não estejam investigando seja por uma inércia deliberada por uma vontade mesmo seja por incompetência seja por não ter condições de tocar as investigações e uma série de outros critérios nenhum deles são atendidos o Ministério Público do Rio de Janeiro mantém diálogo constante com as famílias presta satisfação do andamento das investigações de maneira contínua existe uma investigação em curso é claro que a gente vai chegar a 26 meses sem resposta para isso é preocupante é preocupante mas a gente também tem uma preocupação que esse caso ele esteja encerrado com a resposta correta e não com qualquer resposta para que se encerre e não com pessoas tentando conduzir a investigação de maneira que não seja a chegar nos verdadeiros mandantes e o julgamento dos executores que se provado que foram que fizeram que respondam pelo que fizeram o projeto chama justiça por Maria Leanderson não é vingança por Maria Leanderson então o projeto de justiça tem que ser levado com muita seriedade e muita responsabilidade no próximo dia 27 eu espero sinceramente que o STJ tenha muita prudência no que vai fazer e vote pela não federalização do caso pelo não deslocamento de competência nesse caso então é muito preocupante a fala do Bolsonaro primeiro porque ela é desrespeitosa mas acho que dele ninguém espera mais que ele tenha alguma postura diferente daquilo precisaria que ele tivesse índole responsabilidade com o cargo que ocupa coisa que não tem em nenhuma das questões então é preocupante que a gente tenha ele tão interessado na atuação da Polícia Federal do Rio de Janeiro e que seja votado justamente nesse momento um momento de pandemia um momento onde as pessoas por responsabilidade estão fazendo o isolamento social quando podem diferente do presidente que chama atos públicos diferente de pessoas do seu gado lá seguidor que vai ao público colocar a vida de outras pessoas em risco a vida da nossa sociedade em risco é importante a gente ter atenção aí ao que o STJ vai estar fazendo no dia 27 e em breve eu vou estar pedindo ajuda para a gente estar somando uma força aí para estar pedindo para o STJ votar pela não federalização do caso então respondendo Luana a sua pergunta é muito preocupante justamente por a gente chegar num momento tão sensível como esse onde vai ser votada a federalização do caso da Marielle e o presidente que nunca se preocupou com o caso da Marielle mencione justamente o caso dela e de maneira tão desrespeitosa como foi o seu discurso exatamente fazendo de conta que não sabe que o caso não estava federalizado ainda fazendo de conta ou julgando para a galera porque aí joga tem um monte de gente que não sabe uma vez que ele colocou ali os dados estão lançados é verdade e a gente fica imaginando sobre sobre essa trama mesmo porque uma nuvem paira mesmo sobre a polícia federal uma indicação inclusive ele quer indicar o amigo a pessoa que passou o final de ano com seus filhos aí para assumir o comando da polícia federal é muito é muito complicado e eu queria ouvir Camila Camila falou comentou na fala dela já sobre essa questão da federalização eu venho acompanhando Mônica eu assisto ela nas lives vejo estou acompanhando também as discussões então as sapatãs vão se conectando nosso contínuo lésbico não se abandona a gente vai dando força uma para a outra então eu estava vendo isso acho que ela já colocou perfeitamente sobre essa história tem algumas coisas que ele está tentando construir como cortina de fumaça e que tem tudo a ver com quem é LGBT com quem é mulher que é por exemplo ontem ele deu um depoimento em frente a um padre com crianças dizendo que vai colocar o projeto de lei de escola sem partido vocês que me conhecem sabem que eu estudei escola sem partido no mestrado e que o escola sem partido já foi declarado inconstitucional inúmeras vezes inclusive o STF acabou de fazer isso há semanas atrás recentemente recentemente e aí ele colocou agora que vai colocar o projeto do escola sem partido com caráter de urgência para ser votado com caráter de urgência e o caráter de urgência é 45 dias se não votar em 45 dias trava todas as outras pautas então assim ele utiliza né a gente fala que é cortina de fumaça mas eu nem gosto muito disso porque a gente sabe que de fato está ferindo direitos básicos nossos né quando fala da censura quando faz a censura né no projeto escola sem partido enfim diversas questões aí que eu posso colocar aqui né do que representa esse projeto mas a gente vê o que ele está construindo ali por trás dos bastidores para deixar né esse fato da polícia federal esse fato da mudança da saída do Sérgio Moro né apagada entre aspas enquanto a gente está na plena pandemia o cara e a gente está sem aula sem condições nenhuma as escolas aí sofrendo alunos sofrendo a gente sabe de toda estrutura escolar que está acontecendo sendo prejudicada o Enem que está sendo mantido né assim ferra fogo e ele simplesmente depois de todas as questões está colocando o que vai colocar a escola sem partido com caráter de urgência né 45 dias para ser votado então assim é absurdo por cima de absurdo e a gente sabe que ele gosta mesmo é de criar né esses burburinhos essas outras movimentações para de fato desviar nossa atenção do que realmente é importante né nesse momento verdade mulheres rapazes aí a gente está aqui hoje também para falar sobre uma temática que é super importante a gente está falando a gente quer falar também sobre representatividade eu estava vendo mais uma vez o discurso de Marielle na Câmara porque eu vejo para me fortalecer né mas eu vejo também a agonia dela sozinha naquela Câmara né com poucas mulheres com pouco apoio porque é se tem um fruto aí depois de tudo isso de ruim foi que a bancada lá no Rio de Janeiro aumentou né ampliou de mulheres mas eu vi a agonia dela ali sozinha tendo que ser muito forte é para que os homens deixassem ela falar então hoje a nossa a nossa condição no país é de menos aí de 15% né no Congresso Nacional nós somos no Congresso nós somos menos de 10% na Câmara dos Deputados aí no Senado nós não nós não chegamos a 15% no Congresso como um todo em Juazeiro não é diferente a gente tem três mulheres no universo de 21 vereadores a questão da representatividade a questão da mulher na política a questão dessa visão de mundo feminina e feminista isso importa Camila sim isso importa demais né importa Luana e é um dado assim histórico né é um dado que a gente tem que pensar para além da política institucional né para além da política da do governo né enfim porque historicamente as mulheres elas foram excluídas até dos próprios partidos políticos de esquerda né quando faltava o feminismo e as lésbicas então né principalmente eu gosto às vezes brincam comigo que dizem que eu sou doutora e sapatão né e eu acho bom eu não eu não não acho ruim esse título não né porque eu lutei muito para poder me afirmar enquanto lésbica né passar por diversas situações enfim no trabalho na comunidade na família e tudo mais e quando eu penso na democracia na representatividade eu tenho que pensar historicamente né esses caminhos então assim nesses caminhos de democracia e representatividade nós mulheres lésbicas fomos excluídas né diversas vezes dos próprios movimentos feministas né porque aí se assemelhar a lesbianidade para muitas feministas né era perder a feminilidade logo perdia também né se tornava seres abjetos e dentro dos próprios partidos políticos né o que é a presença de mulheres dentro de partidos políticos como isso vem se colocando ao longo de muitos e muitos anos né a gente tem uma luta de representatividade dentro dos próprios partidos então assim pensar a eleição é um passo bem à frente do que nós temos que pensar né nós temos que pensar nos movimentos sociais nos organizando como nós mulheres lésbicas nos organizamos né como nós mulheres lésbicas tivemos que lutar né não só dentro do movimento feminista para visibilizar nossa pauta mas dentro do movimento misto né LGBT como um todo também né e como a gente está fazendo isso dentro de partidos políticos né quais são as mulheres porque às vezes nós sabemos de pessoas que tem são gays lésbicas bissexuais enfim e que ocupam espaço de poder mas que não assumem né essa identidade com medo da represália né com medo do que pode acontecer é lá em Minas Gerais por exemplo tem uma situação de uma uma deputada né não vou falar o nome dela porque eu não vou tirar ninguém do armário é mas tem uma deputada né de uma cidade lá de Minas que enfim né todo mundo fala que ela é lésbica que é sapatão e tudo mais e ela tentou uma vez uma candidatura a uma prefeitura municipal e o que saiu né sobre ela para queimá-la na campanha foi que ela era sapatão né que é essa régua que a gente tem né do tipo você tem uma democracia onde os princípios são julgados pelo bem e pelo mal né o que é certo e o que é errado e quem mede o que é certo e o que é errado geralmente são quem grupos cristãos né então colocar um sapatão né e colocar que ela é sapatão logo você também já consegue fazer com que ela não seja se torne eleita então assim é muito difícil todo esse caminho porque a gente tem um caminho de luta para nos fortalecermos dentro dos partidos políticos e a gente tem um caminho de luta para poder afirmar essa identidade né ser uma candidata que anuncia sua orientação sexual quando ela não é a né a dita convencional a que foi instituída obrigatoriamente né heterossexualidade compulsória está aí para a gente discutir isso também então assim é importantíssimo que a gente faça essa discussão e que pense como é que os partidos hoje eles têm pautado né as questões LGBTs como tem ensinado escutido isso né você fala das mulheres LGBTs e Mônica Marielle foi mãe solteira Marielle era mulher preta lésbica todos esses marcadores Marielle fazia parte da porque as mulheres são minorias e quando se trata de mulheres pretas né forjadas aí na periferia como é que você é é você convivendo com ela como é que ela se sentia nesse ambiente nesse como foi para ela se inserir também Luana desculpa você está me ouvindo estou te ouvindo bem tá não porque falhou tudo para mim quando você começou a falar com todos falou eu você começou a falar com todos os marcadores mulher foi mãe solteira aí falhou aí perdi todas as telas isso Camila fala desse lugar da mulher LGBT invisibilizada no campo político nos partidos né e esse marcador né de mulher lésbica sapatão é como um um lugar de de pejorar a imagem dessa mulher eu eu puxo para você e pergunto Marielle era mãe solteira Marielle era mulher lésbica sapatão que estava ocupando um espaço de poder né esse incômodo a gente sabe disso a gente que tem tâncias sabe desse incômodo mas como ela se sentia como ela se inseria é nesse espaço com tantos marcadores aí de invisibilização eu acho que tem uma uma coisa que a gente precisa falar e aí Camila é muito assertiva na fala dela né quando traz esse exemplo da candidata enfim primeiro que eu acho que tem uma coisa que precisa ser discutida mais no movimento dentro do movimento LGBT mais que é justamente que a Camila coloca com muito cuidado quando ela diz assim ah não vou falar o nome dela porque eu não vou tirar ninguém do armário a gente precisa falar sobre o direito à permanência no armário como uma estratégia de sobrevivência como uma estratégia de segurança quando a gente sabe que tantos LGBTs não podem estar se assumindo dentro de casa porque são expulsos que sofrem risco de violência até risco de morte então é importante a gente estar pontuando isso porque se não parece sempre que a gente está falando de que a permanência dentro do armário ela é um ato de covardia e às vezes ela é um ato de sobrevivência de que a gente tem que criar condições para que todos e todas possam sair do armário se assim desejarem fazer e ter condições de fazer isso com segurança com qualidade de vida né coisa que é tão difícil pra gente até hoje então quando ela coloca também assim ah porque aí colocar que a candidata é uma mulher lésbica ela é sapatão é justamente querer colocar peso para que ela não seja eleita e eu acho que uma das minhas lutas hoje é justamente fazer o movimento inverso disso tanto que eu sou capa da brejeira dizendo que me afirmar sapatão é um ato político eu acho que a gente tem que colocar primeira desconstrução né do termo pejorativo quantas e quantas vezes eu não fui xingada enquanto sapatão e eu mandava beijo e falava obrigada pra mim é uma coisa maravilhosa não tem problema nenhum as pessoas colocam um tom pejorativo nisso colocam uma raiva uma agressividade como se a gente devesse sentir vergonha ou constrangimento com essa expressão com esse termo e muito pelo contrário acho que a luta é justamente pra dar visibilidade a isso mesmo pra dizer que é fazer uma uma reversão desses valores porque não tem nenhum problema nisso agora a questão da Marielle dentro da ocupação da Câmara Municipal é um espaço extremamente fundamentalista extremamente misógino né a gente tem um prefeito no Rio de Janeiro que é um pastor que não tem a menor ideia do que significa lá em cidade ele quer governar a cidade quer gerir a cidade como se estivesse gestando ali na gestão da sua igreja e isso é muito violento principalmente com os corpos LGBTs periféricos favelados então a Marielle que tinha todos esses marcadores ali né lutava pelas faltas LGBTs uma mulher negra a campanha dela é construída com a afirmação dela enquanto identidade de mulher preta favelada e aí todos os outros marcadores que vem ali enquanto defensora de direitos humanos a Marielle trazia no próprio corpo e na história de vida dela todas as faltas dos direitos humanos né então era uma luta que era uma luta não solitária porque tinham outros companheiros ali principalmente na bancada do PSOL que estavam pedindo uma soma mas era naquele espaço e se identificando nesse lugar então tem um episódio muito específico e que foi muito emblemático para mim que foi a votação do PL da inserção do dia da visibilidade lésbica no calendário da cidade com isso surgiu o Ocupa Sapatão que acabou sendo um movimento que foi um grande ganho porque acabou que várias coletivas de mulheres lésbicas do Rio de Janeiro se juntaram construíram esse projeto de lei coletivamente com a Marielle e quando esse projeto ele vai a votação ele é reprovado ele é negado por dois votos e aí teve uma um sentimento muito ruim nisso porque no geral quando você vota a inserção de um dia qualquer dentro do calendário da cidade é quase de forma protocolar dos vereadores vereadoras da casa não embarreirarem esse tipo de projeto e aí quando vem o projeto da visibilidade lésbica ele é rejeitado por dois votos e aí isso gera na gente uma frustração muito grande a Marielle sai do plenário e aí me liga chorando do banheiro e muito comovida com aquilo muito sensibilizada com aquilo muito triste e eu falo para ela imagina uma casa extremamente fundamentalista você tinha que estar aí pensando falando que foi por dois votos podia ter sido um massacre foi por dois votos uma construção muito difícil de conversa com os vereadores e vereadoras da casa para chegar até esse resultado mas enfim ela tinha que voltar para o plenário para fazer a última fala e aí eu termino quando desligo o telefone que começa a chorar só eu porque isso falava muito sobre a rejeição da nossa família da nossa história de amor que durante 14 anos teve muitas idas e vindas questões de lesbofobia quase sempre foram que impediram a gente de estar ficando juntos então a gente consegue retomar a relação anos depois e concretizar ali a nossa união e a construção da nossa família depois de muito sacrifício e ela enquanto vereadora coloca esse projeto de lei ele é recusado então o que a gente conseguiu ver de positivo disso foi o coletivo do Ocupa Sapatão sendo criado aí que faz agora vocês não vão inserir no calendário da cidade tudo bem a gente faz manifestação na porta da Câmara e todo ano isso tem sido um movimento muito bonito tem se fortalecido ano após ano é construído coletivamente então isso foi um isso é um legado dessa luta que a Marielle fez ali dentro da Câmara Municipal pela vida e liberdade das mulheres lésbicas enfim então tinha uma dificuldade uma sensação ali de solidão muito grande daquela mulher daquele corpo ocupando aquele espaço mas fazia isso com muita resistência fazia isso com um enfrentamento muito bem colocado a Marielle sempre foi para quem é de esquerda para quem é defensora dos direitos humanos ou para quem tem o mínimo de civilidade acredita na democracia ela sempre foi muito bem posicionada politicamente na luta em defesa das minorias você me ouve eu perdi o áudio voltou estava mudo estava mudo? estava não você falando dessa trajetória eu já tinha visto visto em um dos das suas entrevistas você falar sobre isso Mônica e é incrível como e você fala uma coisa que é super importante que é a disputa da cidade a construção é por uma cidade inclusiva disputar a cidade disputar os espaços incluir pessoas que não estão nesses discursos que não estão nos espaços de decisão essa deve ser a nossa luta esse deve ser o nosso comprometimento e o Eduardo tem uma pergunta para fazer aí para a gente isso bem diante desse tema a gente não poderia deixar de trazer que na última eleição a gente teve três mulheres trans que foram eleitas que foi a Robion C conhecidíssima como a noite de Paris em Pernambuco aqui é deputada estadual de Pernambuco Robion C que é uma transexual advogada também ela foi eleita pela chapa do coletivo Juntas em Pernambuco eu falo aqui em Pernambuco Mônica porque aqui do nosso lado aqui já é Pernambuco Juazeiro e Petróleo meio coladinho aí às vezes a gente tem a sensação que está no mesmo está na mesma cidade enfim teve outra também que foi a Érica Hilton o mandado estadual coletivo da bancada ativista de São Paulo e Érica Érica Malu Malanguinho isso Malanguinho ela também é de São Paulo foi pelo PSOL né e eu queria perguntar para vocês e para os que estão nos acompanhando aí para comentarem vocês acham que isso significa que estamos mudando o eleitorado está mudando esse perfil de quem a gente vota será que as pessoas estão abrindo os olhos para essa questão da representatividade que nos últimos anos a gente tem colocado muito tem sido uma uma pauta bem em alta né vocês acham o que sobre isso vocês acham que está mudando que as pessoas estão mudando sobre esse olhar sobre quem vamos votar quem vai nos representar era essa a minha pergunta aí eu acho que podia começar por Camila o que você acha Camila está no mute Camila pronto direita ouvindo sim perfeitamente então complicado né Eduardo porque são três né no Brasil com essa dimensão que nós temos assim é uma quantidade muito pequena e que mesmo assim a gente comemora né a gente fica feliz eu lembro quando o Malunguinho já acompanhava ela né de outras redes sociais que ela foi eleita a alegria né desse momento aí assim eu trouxe alguns algumas questões né alguns estudos assim eu trabalho com a democracia pensando mesmo nas questões da educação né e aí tem um livro muito interessante que é o livro da Andrea Dipp né em nome de quem em nome de quem a bancada evangélica e seu projeto de poder né ela é uma das jornalistas é um livro reportagem né ela foi uma das jornalistas que pesquisou bastante a bancada evangélica nos últimos anos né e assim pode estar mudando Eduardo a gente pode ter pessoas sendo eleitas uma duas mas a gente sabe ainda quem são né essa grande maioria quem é que tem esse capital de investir numa campanha política né eu lembro que eu mais o Luana lá em 2008 se eu não me engano no Circulo Operário fazendo as festinhas pra poder eleger alguém ali naquela correria a Mônica tenho certeza que deve ter feito muita campanha de rua né eu lia nas brejeiras a questão dos lex no carnaval né tem quantos mil lex pra poder distribuir vocês então assim a gente mesmo que a gente consiga ter uma duas a gente ainda tem pouco financiamento né nós temos poucos financiamentos temos poucos de fato dinheiro né dinheiro pra ir pra rua pra botar uma campanha pra botar um carro de som pra botar uma faixa pra fazer cartaz pra fazer o que for então as nossas campanhas ainda são pequenas né a gente sabe a luta que é eleger qualquer ali uma representação ou duas quando chega num espaço como é o por exemplo a alerje lá no Rio de Janeiro e Mônica conta né que o dia da visibilidade lésbica não passa por dois votos sendo que é um uma assembleia que deu com decoração pra todo miliciano que podia né tudo que é miliciano tem com decoração da alerje olha assim todos eles ganharam uma homenagem então assim a gente tem muito ainda a lutar e essa luta ela perpassa essa política mesmo de financiamento né os financiamentos coletivos que a gente tem feito que a gente tem né colocado aí e tal e assim estamos ainda em bolhas né estamos em bolhas então a gente consegue com a nossa bolha conseguir ali inflar uma candidatura outra candidatura colar então pensando nisso a gente tem que se fortalecer porque ainda o sistema como um todo ele ainda é muito massacrante pra quem tá aí né na labuta sem recursos sem condições de fato de colocar uma campanha como esses brancos né ricos latifundiários enfim eles estão aí há anos anos décadas séculos né no poder Camila Camila só um comentário rápido Eduardo que é a gente a gente costuma questionar né a gente tá nos espaços e costuma questionar aquela mesa branca masculina heterossexual mas a gente continua votando nos mesmos né o povo continua votando nos mesmos é claro que existe um sopro aí né existe um sopro de mudanças sim existem outros ventos eu acho que Marielle também é um grande incentivo pra mudança desses ventos a gente viu aí uma transformação no cenário político do país uma pequena transformação mas eu acho que dá um sopro nessa direção da mudança um pouco do foco né Dudu fala das mulheres trans né já tem indígena aí no Congresso Nacional infelizmente nós mulheres pretas somos a minoria da minoria se nós mulheres somos minoria nós mulheres negras somos a minoria da minoria e quando a gente vai colocando os marcadores a gente fica cada vez menor mas eu acho que a gente precisa sim cutucar o eleitor não é só depois da eleição o seu compromisso com quem você vota é antes durante e depois a gente precisa ter esse compromisso contínuo Camila fala das campanhas que a gente construiu pensando sim numa mudança de sociedade numa mudança mas a gente continua ainda nas bolhas e elegendo a mesma bancada os mesmos candidatos ali brancos héteros homens e aí não muda esse cenário sim não e assim eu trouxe o livro como sugestão mesmo para ver essa bancada evangélica o crescimento dela e aí assim abrindo uma página que eu estava vendo em 2016 a gente tem 30 membros da Assembleia Legislativa federal 30 são da Assembleia de Deus 12 da Igreja Universal 11 da Igreja Batista então assim quem são ainda os nossos representantes entre milhões de aspas é essa bancada que tem crescido não só essa mas as outras bancadas também têm crescido então assim é uma luta de fato a gente conseguir ultrapassar esses números que enfim a gente comemora mas a gente também tem que avaliar eles no macro e no macro a gente é praticamente esmagado dentro de uma bancada o que aconteceu com o Jean Wyllys o que a gente pode falar de bancada sendo o Jean Wyllys por exemplo a gente tinha 500 não sei quantos deputados naquele circo por exemplo e Jean Wyllys ali lutando contra uma maré então assim é importantíssimo que a gente comece a fortalecer inclusive tem muita gente assistindo que eu tenho acompanhado aqui muitos colegas que têm se colocado vocês têm se colocado tem outro grupo em Juazeiro se colocando também outro grupo em Petrolina então quem é da região poder fortalecer essas campanhas porque a gente precisa precisa e precisa de gente para distribuir isso antigo precisa de gente para pintar a cara precisa de enfim fazer isso que leva que gera muito custo exato você fala da bancada evangélica Camila e o Ana Mulher Candomblacista está aqui pode comentar isso que a pauta das outras religiões principalmente as de matriz africana não estão lá no momento no centro do poder antes de passar para os nossos internautas e o Ana faz esse comentário para a gente exatamente Luana eu estou aqui observando as nossas os nossos os nossos internautas aqui a nossa audiência que tem falas muito importantes mas é importante ressaltar sim da questão do lugar de fala e da representatividade é a bancada evangélica ela está cada vez mais estruturada ela está cada vez mais organizada e nós povos de matriz africana povos de terreiros precisamos imensamente e agora mais do que nunca dessa organização e dessa ocupação de espaço se não os nossos direitos eles estão eles já estão escorrendo escorrendo pelo ralo exatamente minha amiga mas quem está aí Luana na nossa audiência a gente fala do axé já o querido o Antônio está dizendo aqui sim é bem grande mesmo a Camila Rosena diz em nome de quem a bancada evangélica e seu projeto de poder André Adip bom tem um questionamento aqui pertinente ao que vocês acabaram de acabou de ser colocado que é do Jamar bem-vindo ele diz aos convidados como a representatividade política modifica esta realidade de desigualdade de defesa das minorias perdão a minha internet deu uma falhada pode repetir a pergunta por favor o Jamar bem-vindo pergunta como a representatividade política modifica esta realidade de desigualdade da defesa das minorias é com você Mônica comigo eu estava lendo aqui os comentários também eu adorei essas que a gente tem que fazer um grande ebó maravilhoso e aí tem uma coisa que está na fala da Luana quando ela fala a bancada evangélica ela está organizada eu acho que organização é palavra de ordem a gente tem e aí Luana coloca também quando está falando ali das dificuldades que a gente tem que fazer campanha o que a ultradireita tem eles têm a máquina eles têm os dinheiros eles têm a máquina eles conseguem mobilizar robôs e fazer da maneira como fazem fazendo fake news coisas que fizeram por exemplo quando citou Camila Cito João eles estão assacrados por essa máquina utilizada pela ultradireita a gente tem que ter atenção quanto a isso porque como se organiza como é que a gente consegue fazer organizar uma organização que faça de fato um enfrentamento e que tenha representatividade nas pautas das minorias quando a gente chama de minoria a gente chama de minoria porque tem menos representatividade política porque somos maioria exatamente numericamente nós somos maioria então por que que importa ter representatividade importa porque a gente precisa de mais de nós legislando para essas bandeiras como é que você tem uma maioria onde é a população negra é a maior parte da população é mais de 40% da população e essa população ela não não é representada ela não tem representatividade expressiva que seja correlacionadamente indireta com com essa dentro dos espaços de poder por que que a gente tem tanta dificuldade né como é que a gente chega num 13 de maio falando aí de abolição da escravatura não sei o que um país que depois desse tal marco 132 anos depois disso é um país ainda extremamente marcado pelas questões coloniais né que continua aí escravizando os corpos negros as mentes os saberes a luta como é que a gente vai falar de de um mínimo de razoabilidade de democracia num país que foi o último das Américas a abolir a escravidão e nunca fez reparação histórica sobre isso nunca falou sobre reparação histórica né então assim aliás a gente tem um governo inclusive que diz que a escravidão não existiu como é que é isso se você não consegue admitir que você é racista como é que você vai fazer um enfrentamento do racismo como é que você vai se construir enquanto antirracista numa sociedade como essa eu acho que 2018 ele é muito emblemático para a história do Brasil enquanto observação mesmo do que é o Brasil hoje porque ele desconstrua aquela aquela imagem do país cordial do país do carnaval do povo feliz e super gentil né o Brasil assassina uma vereadora preta não responde sobre isso depois coloca democraticamente no poder um presidente que sempre foi conhecido pelos seus discursos violentos pelos seus discursos de ódio pelos seus discursos racistas LGBTfóbicos misóginos um homem que não era conhecido por fazer quase 30 anos de parlamento não teve uma contribuição positiva pela sociedade não fez nada que fosse algo que tivesse ali realmente dialogando com a sociedade em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária muito pelo contrário faz menção a torturador num processo de impeachment claramente misógino ali num golpe de Estado como é que é isso? como é que esse homem que não devia ter passado de uma pirada de mau gosto vira presidente da República e aí a gente precisa ter menos Bolsonaro e mais Marielle ocupando os espaços de poder porque senão a gente fica aí com um momento como esse de pandemia com um presidente genocida com um presidente que está ali deixando muito muito marcado para a sociedade quem é que deve morrer e quem é que pode viver nesse país porque essa é a postura que ele atua hoje diante do coronavírus e isso a mensagem que ele faz quando faz que ele passa quando ele faz os discursos que faz quando promove aglomeração quando pede gente pedir voto de ditadura militar fechamento de congresso presidente da República se prestando a um papel como esse então assim antes a gente da esquerda que ia para a rua fazer uma manifestação hoje ficar em casa é um ato de responsabilidade e aí as manifestações públicas que estão acontecendo estão sendo feitas por uma direita construída com um discurso extremamente fascista sendo irresponsável com vida e com coletividade mas também nunca se preocupou com isso então representatividade importa porque a gente precisa de pessoas se preocupando com a construção do Brasil mais democrático precisa de pessoas preocupadas com a vida de quem é a maior parte da população então acho que quando a gente teve em 2018 e tem o assassinato da Marielle tendo a repercussão que teve e a gente tem também as respostas políticas que isso gerou e a gente tinha todos os motivos para dar um passo para trás e falar olha eles vão matar a gente é isso aí o projeto já está colocado porque o recado político por trás do assassinato da Marielle ele não deixa dúvidas foi um recado político uma execução política então quando você faz isso esse recado ele é para a população negra para a população LGBT para a população revelada periférica para as mulheres e aí quando a gente no Rio de Janeiro por exemplo ao invés das mulheres principalmente as mulheres pretas se tirarem da luta a gente tem mais mulheres pretas se colocando à disposição da política institucional e a gente chega aqui no Rio com três mulheres pretas sendo leitas a Renata Souza a Mônica Francisco e a Dona Monteiro que faz que eram inclusive assessoras da Marielle então a gente tem três mulheres pretas ocupando a LERJ no ano de eleição onde a vereadora preta foi executada e aí a gente tem no Congresso ainda na bancada do PSOL a Tadeira Petone a Áurea Carolina de Minas Gerais também sendo eleitas as deputadas federais o trabalho dessas três que foram citadas três mulheres pretas trans tanto a Erika Newton a Malunguinho e a Rubio C são três mulheres trans pretas e são eleitas e a Malunguinho faz um trabalho extraordinário de São Paulo é um furacão faz uma política de enfrentamento naquele espaço ali que é louvável então assim é desses corpos que a gente está falando que estão aí ocupando os espaços de poder e que estão mudando a cara da política que essa parece heteronorma branca masculina então a gente está aí eu acho que tem uma esperança nessa ressignificação de olhar acho que as pessoas estão mais atentas a como devem estar votando ou não para mudar um pouco essa cara da política que já não atende mais há muito tempo a política que é a política representada com Jair Bolsonaro é uma política que não serve ao Brasil ao povo brasileiro há muitos anos e só voltou ao poder através de um golpe não conseguiu fazer isso pelo pié de democracia ou seja o povo está mais atento às questões políticas é claro um país que tem esse histórico de política de ódio de violência haja fôlego para estar se renovando e para estar se mantendo na luta mas eu acho que tem esperança eu acho que a gente está no começo maravilha vamos pelo viés da esperança não é Calum Barros tem com certeza Luana tem uma Calum uma coisa que eu ia falar já voltei aí Camila pode responder ou a senhora Mônica pode responder também que é que o ano de 2018 foi prova disso e 2020 já se desenha o mesmo cenário que é o o avanço do fundamentalismo religioso nas eleições que vem pautando candidaturas e inclusive vem pautando contra as pautas que a gente defende aqui que são as pautas de nós então eu gostaria que você comentasse aí essa situação essa é da Camila vai Camila que é tu hein e antes da Camila comentar eu vou fazer os comentários galera da nossa audiência viu Calum viu Camila tá bom tá ok pede pra galera se inscrever no canal tá ok Camila exatamente a gente já vai deixando aqui o recado pra que todo mundo que tá aí quem tá indo pelo Facebook que ainda não se inscreveu no canal do YouTube vem se inscreve ativa o sininho pra tá recebendo as nossas notificações bora lá na audiência Caterine Trajano a Lariane Rocha que diz ame o próximo se não conseguir pelo menos respeite vocês estão de parabéns o Cléris Vânio Marques está na nossa audiência o Mauro Macedo também está na audiência Marielle presente Márcia o Antony Guará ele diz fui expulso de casa por ter beijado uma transexual ainda bem que hoje eu moro só a Mineia Clara está na nossa audiência mulher negra salitreira Mineia Clara diz parabéns coletivo Célia Regina Carvalho está na nossa audiência destacando aí o papel da Lariane Rocha que é ela que tem a sua militância nos movimentos negro e LGBT a partir da estética parabéns eu quero te mandar um beijo um abraço pedir a Mônica que mande a Iris Tailane gente Iris ficou super emocionada com a presença de Mônica aqui nessa live Mônica depois você não foi para a Iris é minha amiga de França ela é maravilhosa um beijo Iris tem um comentário aqui tem um comentário rápido sim sobre essa questão de representatividade a gente está tendo a audiência de Antony Antony se descobriu mulher trans e está recentemente através inclusive de trabalhos nossos da diretoria de diversidade nossas palestras e está descobrindo como lidar com tudo isso questões de gênero sexualidade então deixar aqui registrado porque é uma pessoa que nos acompanha já há muito tempo dentro das suas dificuldades e sempre volta para poder mandar notícia perguntar a notícia então gostaria de deixar aqui esse registro nosso colo aí está Antony Oi e Dudu o Antony ele está aqui durante e durante a live ele está justamente contando um pouco da sua história e aqui ele diz olha o Antony Guará diz eu passei por essa fase de ser trans velha Regina fala toda forma de amor vale a pena então vamos subir as hashtags LGBT LGBT LGBTfobia não LGBTfobia é crime o Antony Carvalho diz exatamente Camila nossos partidos são colonizados por homens héteros brancos a Jessiane Santos também está na nossa audiência e ela diz exato Lariane respeito é a base de tudo a Mineia Clara parabeniza Luana pela live Márcia o André Mota Gogô ele diz vale ressaltar também que tem muitas pessoas que fazem esse tipo de referência que se dirige falando que o companheiro ou companheira em um casal homoafetivo é amigo ou amiga por medo de como será a reação da pessoa a quem se dirige o Antony ele ele coloca mais uma vez sou fritacota de quem dizia ser meus amigos e lá atrás lá embaixo ele também comenta que agradece a Camila pelo encontro com o Dudu Célia Regina Carvalho parabeniza o pessoal por sua luta e coragem a favor da pessoa LGBT a Jessiane Santos respeito e empatia é o caminho a Vanusa para Vanusa Menezes parabenizando a live a Miné é clara ela faz uma ponderação aqui as indígenas também são discriminadas exatamente o Antony o Antony Guarado ele agora ele colocou aqui hoje sou pansexual série Santos que está na nossa audiência série Santos aqui está na nossa audiência a representação é uma etapa fundamental para a luta por direitos Célia Regina Carvalho Márcia a Célia Regina Carvalho está pedindo para que se coloque o título e o autor do livro recomendado pela nossa convidada a Camila Roseno eu já coloquei viu eu coloquei nos comentários já coloca de novo amiga que deve ter se perdido já não ela agradeceu eu coloco de novo me lembro a Nara Carvalho também está na nossa audiência o Helder Miranda está na audiência a Vanusa Menezes ela diz gratidão Mônica por estar compartilhando com a gente sua luta a luta de Marielle o Antony Guará coloca mais uma vez e diz somos pisoteados a Liz resista Antony sendo um amor não heteronormativo é sempre um desafio Célia Regina Carvalho live fantástica todos aqui a nossa audiência parabenizando a live parabenizando o tema parabenizando as nossas convidadas a Soeli Nelson temos que furar essa bolha e derrubar essa farsa de campanha carisma o Helder Miranda os fiéis bancam os fiéis bancam esses sacanas que se escondem na maioria deles atrás de uma bíblia é isso é isso Luan Antony em nome das nossas vidas muita muitos comentários muitos comentários muita audiência muita gente aqui parabenizando a live parabenizando as nossas convidadas parabenizando aí Luana por conduzir a papo de periferia é isso eu queria mas a gente tem que retornar para a Mônica gente está todo mundo assim como é que ela vai responder ela vai lembrar né Mônica da pergunta quem ficou com a bomba foi Camila aproveita para uma pincelada aí nos comentários minha amiga eu? então eu estou preparada para a resposta da pergunta aqui já estou coisa rase então o Calan falou né de 2018 o aumento do fundamentalismo religioso e aí assim eu tenho que trazer que isso é muito mas muito mais né para trás aí alguns anos né eu vou colocar o ano de 2010 eu sempre coloco esse ano de 2010 como um grande marco mas isso a gente ainda tem outras né políticas fundamentalistas que ocorrem antes só que eu coloco o ano de 2010 que é o ano do vulgo popular kit gay né quem não come fala do kit gay e da piroca né da madeira de piroca né que eu levante a mão então assim a gente tem por exemplo em 2010 um kit anti-homofobia né que estava preparado já gasto mais de 6 milhões de reais né isso no governo Dilma ele ia ser entregue para as escolas do ensino médio e ele foi barrado né foi barrado no congresso porque dizia que é o incentivo né a pornografia porque é assim que nos tratam o incentivo a safadeza a destruição dos valores da família enfim então eu sempre coloco o ano de 2010 assim como um primeiro marco dessa política fundamentalista cristã né dentro da política nacional que a gente tem mas se a gente for pegar a gente tem cada ano alguma coisa sendo né acontecendo em 2013 por exemplo tem o estatuto da família que família era essa que estavam sendo defendidas uma família heterossexual né pai, mãe, filho e uma filha eu estou ouvindo minha voz alguém está com pronto vamos desligar o microfone aqui todo mundo eu estou com fone é eu estou ouvindo minha voz é alguém pronto obrigado então o que acontece em 2013 se propõe votar um estatuto da família que família é essa né pai, mãe menino, menina e é isso essa família heterossexual e aí vai indo né 2014, 2018 vários projetos de escola sem partido então assim a gente tem uma bancada fundamentalista religiosa que legisla sobre nosso corpo né legisla sobre os nossos afetos né é uma bancada fundamentalista cristã que por exemplo quer aprovar que o aborto em caso de estupro por exemplo seja proibido né essa é uma das questões que eles estão colocando o que é proibir que é censurar a questão das discussões de gênero no currículo escolar como se nossas escolas fossem super progressistas né quem está na educação sabe o quanto é conservadora a educação né e enfim e a cura gay por exemplo né o que tem se discutido sobre a cura gay né a famosa cura gay querendo ser aprovada que os psicólogos possam fazer tratamentos né para curar pessoas homossexuais então assim há um aumento significativo ao longo dos últimos anos a gente entende isso né essas pautas elas estavam ali já permeadas mas a gente tem né um congresso e não só um congresso como um golpe né eu inclusive queria até me corrigir quando eu falei que o legislativo era um circo porque eu tenho que respeitar né os artistas circenses que não merecem ser comparados com aquele com aquele grupo né que estava ali na época do golpe né me corrijo nessa fala é mas tudo isso vem acontecendo em uma escalada de coisas né primeira coisa que o Temer fez quando o Temer assume é acabar com a SPM né a Secretaria de Políticas para as Mulheres depois acaba com a CEPI de promoção de igualdade racial né depois acaba com a CKD de diversidade de inclusão então assim tudo que a gente tinha de avanço de conquista de políticas públicas começa a se desmoronar né ao longo desse grande golpe que culmina aí nessa eleição desse genocida né e desse eugenista porque essa política que ele tem feito né contra a pandemia não é contra é a favor da pandemia é de eugenia né para matar mesmo né o que ele enfim foi eleito para isso né ele já ele se candidatou com essa defesa então assim é uma escalada de diversos fatores que vem ocorrendo ao longo dos anos e que a gente tem lutado assim né nós mulheres lésbicas LGBTs como um todo mulheres feministas enfim população negra é população de terreiro tem se organizado muito inclusive por a questão dos próprios cultos né então assim tem muita coisa acontecendo e a gente sabe que é uma escalada que a gente precisa barrar né a gente precisa barrar e precisa eleger e a fala de Mônica dá muita esperança né em tentar eleger esses outros corpos essas outras mentes essas outras subjetividades para ocupar esse espaço de poder esses espaços de poderes né obrigada Camila mas tem uma pergunta aqui na nossa audiência da Caterine Trajano que casa muito bem com o papo de periferia com o estarmos ocupando as redes sociais a Caterine Trajano Márcia ela diz há alguns anos a questão do ativismo em casa era criticada mas hoje é uma realidade pelo Covid-19 tanto porque nas redes sociais se encontrarem os canais oficiais do governo como podemos pensar isso aí eu jogo a bola para vocês vai aí Luana ou vai a Mônica a Mônica estava discutindo esse dia sobre isso gente vocês estão me ouvindo sim perfeitamente qual foi o final o final da pergunta há alguns anos a questão do ativismo em casa era criticada mas hoje é uma realidade pelo Covid-19 tanto porque nas redes sociais se encontram os canais oficiais do governo como podemos pensar isso uma pergunta da Caterine Trajano olha eu acho que em tempos onde a gente tem uma pandemia que o isolamento social é uma das principais ferramentas que a gente tem aí para estar garantindo a segurança da sociedade nesse momento né e a gente tem mais do que isso isolamento social hoje ele é um ato de responsabilidade ele é um ato de solidariedade ele é um ato de preocupação com a nossa sociedade como um todo com a nossa democracia então a gente tem que utilizar as ferramentas que temos hoje para poder estar mobilizando estar articulando estar fazendo as nossas manifestações hoje essa ferramenta é a internet então que a gente consiga fazer dela o melhor uso possível né como por exemplo organizações de lives como essas que a gente tem um tema que é um tema hoje que está discutindo sobre vida e liberdade de corpos que são corpos que são marginalizados que são criminalizados nessa sociedade e que tem uma lógica aí de governo que visa cada vez mais promover retirada de direitos que foram Camila concluiu muito bem a respeito do que foi o retrocesso do governo pós-golpe ali né na presença Dilma o que a gente já teve de retrocesso desde 1º de janeiro de 2019 quando Bolsonaro assumiu é impressionante quando a gente tem por exemplo o ministério lá dos direitos humanos ele é desmontado para ser fundido no criado ministério de mulher família e direitos humanos e coloca uma pessoa como a Damaris à frente dessa pasta eu acho que é uma tragédia anunciada e um prenúncio de álcool de tempos muito difíceis que a gente não conseguiu prever que estava aí o roteirista ia caprichar uma temporada é um exagero até para o Brasil até para os parâmetros do Brasil essa temporada está dramática demais agora teve muita resistência teve articulação porque como a gente começou aqui na nossa conversa e pontuou muitos motivos para a gente sair do fronte para a gente se retirar do combate e o movimento foi justamente inverso foi um movimento de mais articulação foi um movimento de mais ocupação dos espaços de mais luta de mais resistência não é a imagem do Marielle se torna uma imagem de representatividade de resistência de luta com solidariedade essa imagem ela é uma imagem que foi reconstruída coletivamente foram pessoas que ficaram profundamente sensibilizadas com a tragédia que se abateu e profundamente indignadas com a violência cometida na noite do 14 de março que se tornasse ao alto ar a gente não vai aturar a gente não vai aceitar a gente não vai se render que a barbárie vença a democracia então as pessoas certas como mais transformam essa imagem da Marielle nesse símbolo de resistência de esperança e ela é feita de maneira que a gente utilizou e aí utilizou bem o que a gente tem de principal ferramenta nesse momento que é a internet para estar fazendo articulação eu acho que isso é fundamental assim porque a gente tem feito das lives promovendo os debates e aí com temas como esse que a gente está promovendo aqui agora com todos os outros pertinentes eu tenho feito lives no meu Instagram eu fiz live com a Sônia Guajajara e com a Célia Sacriabá que foi uma live excelente eu deixei disponível no GVT no meu IGVT IGTV nunca sei o nome desse nome do IGTV está disponível lá assim como tinham feito já outras agora essa da Sônia e da Célia pauta o que é esse momento do ativismo na luta pela causa indígena nesse momento de pandemia super importante porque é uma outra luta que é super invisibilizada na nossa sociedade a gente tem aí teve ontem uma PEC a respeito de grilagem sendo colocada em discussão num momento tão dramático como esse que é absolutamente violento quanto a vida dos povos indígenas quilombolas enfim então a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo a tudo que está acontecendo no Congresso nesse momento o Congresso está pegando fogo tramitando as medidas provisórias para ver como é que a gente consegue conter esse momento de pandemia conter esse número de mortes que a gente não tem dado conta a gente já passa dos 12 mil mortos isso é uma coisa que quem não está profundamente preocupado ou comovido com essa situação não está entendendo o que está acontecendo então é preciso ter atenção e acho que a internet nesse momento é a maneira como a gente mobiliza é a maneira como a gente está fazendo continua fazendo a nossa luta e a nossa militância em prol dos direitos humanos em prol da vida das pessoas aí da maioria das brasileiras e brasileiras obrigada Mônica Márcia o André Mota Gogô ele diz a morte de Marielle foi a reprodução de muitas Marielles Marielle Franco presente beijos para você Mônica obrigado por estar conosco Eduardo Rocha Luana Luizzi Camila Cauã e Luana são dos muitos exemplos de luta que temos em nossa região fora Bolsonaro é o que diz o André Mota Gogô Mônica o Tony Reis está aqui conosco na audiência ele diz Mônica Benício você é 10 Marielle vive em você e em nós amo você Luana eu quero dar um salve aí para o Moisés Moisés nosso amigo aí tem alguns colegas nossos de mestrado da Universidade Federal do Vale do São Francisco que também está sofrendo um ataque aí em sua autonomia para quem não sabe a universidade está com interventor então é importante que a gente ressalte a importância da pós-graduação então o Moisés é uma pessoa que contribui muito com a Univasf ele que é hoje coordenador do do colegiado de agronomia da Universidade Estadual de Minas Gerais em Minas Gerais Moisés seja bem-vindo aqui todos os alunos aí a Naara o pessoal do mestrado aí de extensão rural quero dar esse salve a comunidade joazerense do Vale do São Francisco precisa estar alerta é tudo fruto desse governo fascista não respeitar a decisão da comunidade acadêmica o Samuel Horácio está aqui também a Maíra Costa também está aqui na nossa audiência a Mineia Clara ela diz o fascismo está no poder de forma absurda tempos sombrios verdade Luana estamos caminhando para o final da nossa live não é isso? eu já de antemão agradeço a toda a nossa audiência a nossa live aqui nos comentários bombou todos nessa grande expectativa tanto pela Mônica Benício quanto pela Camila Roseno quanto pela sua presença e a presença dos demais nessa live agradecer a audiência de todos vocês vamos mais uma vez deixar aqui o pedido se inscrevam no nosso canal deixa o like ativa o sininho para as notificações acompanha a gente acompanha as pretas os pretos os LGBTs e os periféricos Luana é com você ok minha preta muito obrigada eu queria passar para Camila Camila faça suas considerações finais minha amiga eu quero dizer que é um grande prazer uma grande honra recebê-la aqui no Papo de Periferia deixa aparecer aí cadê cadê Márcia produção produção por favor produção é que nem o vídeo do menino estava falando olá voltei então primeiro eu queria agradecer o convite era a primeira fala que eu já tinha planejado é que era agradecer o convite né Luana a gente tem muitos anos aí de militância juntas né muito tempo muita correria muita luta para poder construir esses espaços né agora espaços online espaços virtuais né agradecer a Dudu também Dudu sempre esteve comigo eu sempre estive com ele onde a gente podia estar construindo espaços a gente estava junto né eu agradeço muito a toda a militância que Dudu tem construído no Vale do São Francisco inclusive sinto muita saudade de Dudu até mesmo quando as pessoas criticam que a gente faz festa para rebolar raba né e eu vou junto e eu vou junto com o Antônio né militância também se faz mexer na raba né então a gente também tem que ter um momento de diversão momento de diversão momento de viver sem ter medo naquele espaço de poder beijar na boca de poder se divertir né assim pode falar a gente tem que estar com a consciência limpa né então eu faço a minha parte tô na festa passo a festa tô na festa também tô nos espaços de militância nos espaços de trabalho da militância institucional que eu costumo chamar assim né meu trabalho é a militância institucional né então a gente tem que estar com essa consciência tranquila quem critica a gente tá com algum probleminha aí é eu sou muito feliz por ser companheira de vocês né assim muito também muito orgulho de estar ao lado de Mônica né como eu disse tô aqui com a revista Brejeiras do lado fui atrás pra saber de umas histórias com Laila depois quiser conversar com Laila a gente tem conversado de vez em quando a gente conversou muito sobre algumas questões que foram colocadas em alguns espaços de fala então é muito orgulho estar com Mônica que representa muitas né dessas lutas que a gente vem enfrentando ao longo desses últimos anos e estar com Iwana com Cauã né Cauã não conheci então quero agradecer até a Márcia também que tá aí por trás quero agradecer vocês né primeiro por construir esse espaço ao longo desses últimos dias e por estar proporcionando isso é eu queria também agradecer várias pessoas que estão assistindo que fizeram divulgação a minha orientadora tá aí né a Daniela Watt a minha outra orientadora de mestrado também tá aí minha mãe como eu disse tem muita gente assistindo tem muita gente divulgando então muito obrigada por todo mundo que tá presente e queria divulgar né porque eu acho que essa finalização da gente a gente divulga também e quando me convidaram e a Luana falou que o papo é sobre democracia eu pensei logo no que eu venho feito venho fazendo né junto com mais duas outras orientadoras da professora Daniela Watt duas cores raras que é a nuvem sapatão que eu não sei se vocês conhecem né eu divulgo há muito tempo a nuvem sapatão é uma biblioteca online sobre lesbianidades feminismos e gênero né nós começamos compartilhando textos entre nós porque nós precisávamos né a gente costuma dizer o seguinte que pesquisar sobre sapatão sobre lesbianidade não é uma pesquisa que é através dos livros a gente tem que escavar é um trabalho arqueológico porque a gente tem que ficar buscando os vestígios né várias né das nossas vidas foram invisibilizadas e não estão escritas então a nuvem sapatão foi construída para divulgar textos sobre lesbianidades textos sobre feminismos textos sobre gênero hoje nós temos mais de 200 textos na nuvem né totalmente de graça então você entra lá acessa isso é uma democratização do conhecimento que a gente vem construindo sem ganhar nada sem né nem parceria com lojinha a gente faz a gente tá aí crescendo organicamente então tem o instagram da nuvem sapatão né arroba nuvem sapatão lá é onde a gente também fortalece o movimento de mulheres lésbicas e lbt no Brasil inteiro divulga perfis divulga filme enfim a gente tem construindo esse espaço né e o flores raras eu vou colocar aqui que é o grupo de pesquisa né de onde eu faço parte que eu construo também e que eu fui né sair daqui eu tô na periferia de Remanso Bahia né pra quem não sabe eu não tô em Petrolina nem Juazeiro eu tô em Remanso exatamente dentro do Minha Casa Minha Vida né a política aí pública que eu consegui acessar né na periferia na divisa com Piauí e eu fui pra Juiz de Fora pra participar né de Flores Raras que é um grande grupo hoje né que tem construído essas questões que tem discutido esses debates que é um grupo que pensa a democracia né que pensa as lesbianidades então eu vou colocar nos comentários os links pra que as pessoas possam acessar e agradecer né mesmo esse espaço fico muito grata muito feliz né tem muita coisa também pra poder divulgar e como eu disse as brejeiras estão aqui então quem puder também buscar olhar reconhecer né inclusive eu peguei essa revista hoje que é sobre lésbicas na política então que a gente possa compartilhar desses saberes que a gente possa compartilhar essas lutas que a gente possa nos fortalecer diariamente e eleger sim né pessoas que nos representem e nos que coloquem nossas lutas aí à frente de diversos embates que a gente tem enfrentado ultimamente muito obrigada pelo convite maravilhosa muito orgulhosa muito orgulhosa dela muito orgulhosa porque nós crescemos nós nos víamos lá atrás jovens ali na militância sempre insistindo na militância e o quanto essa mulher Camila Roseno essa pesquisadora essa mulher tem interferido na vida prática das pessoas tem interferido na política ela é uma grande referência com o seu discurso com a sua construção intelectual e na vida mesmo ser sapatão da maneira que ela coloca que ela constrói é sim uma posição de afirmação muito grande Camila eu tenho muito orgulho de ser sua companheira eu tenho muito orgulho de construir com você fazer parte dessa história e ver você aí tão gigante muito obrigada viu minha amiga estamos juntas obrigada Luana como diz a frase não é mole não ser feminista professora sapatão a maior tranche do Vale do São Francisco viu querida exato e agora Mônica que Cauã chamou de senhora na conversa e ela disse não me chamem de senhora não mas a gente riu muito Mônica disse não me chama de senhora não Mônica eu quero agradecer sua participação eu quero agradecer a sua participação na luta política eu quero agradecer pelo seu despertar eu quero agradecer o compromisso que você tem e que outras pessoas outras figuras importantes estão tendo a visão ampla de se comprometer com a esquerda nesse país porque se a gente não fizer essa campanha ampla essa e essa atitude que você teve generosa de estar aqui com a gente hoje para ajudar a construir retomar o posto da esquerda nesse país retomar uma visão de mundo e de sociedade desse país então eu quero agradecer o despertar para a luta você sempre esteve lá como Camila disse sempre esteve lá a gente invisibiliza as pessoas que estão lá construindo o lar dentro lá esperando construindo a luta e você foi invisibilizada mas você reivindicou isso e o seu reivindicar sabe o seu despertar nos despertou também Mônica sua luta é nossa luta então eu quero agradecer em nome desse sertão em nome dessa população que está aqui dessa 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 quantidade de pessoas que está aqui que ficou muito feliz quando sabia poxa Mônica Benício vem aqui conversar com a gente é num esforço muito grande aí de Cauã né também dessa equipe importante que a gente está construindo muito obrigado por seu despertar muito obrigado pela resistência então o que você achou do papo de periferia e qual a mensagem minha querida que você deixa aqui para o Vale nessa luta por democracia e representatividade Aloha primeiro agradeço não só o convite mas as palavras é tão bonito agora sua colocação é difícil a gente está arrumando fôlego para estar enfim se reinventando emocionalmente inclusive numa luta como essa amanhã é mais um dia que não é tem nada de conseguir dele ser fácil porque é mais um marco mais um dia 14 completam aí 26 meses da execução da Marielle e eu não tenho dúvida que não fosse pela solidariedade e pelo apoio de tantas pessoas que vêm acolhendo esse movimento da luta por justiça não seria possível e também não teria razão para estar seguindo não teria razão de estar de onde encontrar força para isso então eu agradeço muito o convite adorei o papo agradeço não só o convite mas parabenizo também pelo trabalho que vocês têm feito eu dei uma olhada no canal antes e vi ali vários filmes super pertinentes que estavam sendo discutidos que estão sendo propostos então ao senhor Cauã muito obrigada que ficou aí me sentindo meu saco com esse senhor eu falei gente não quero encontrar esse garoto vou arracar vou recusar o convite só por causa da senhora a brincadeira foi muito generoso muito gentil no convite eu sou realmente grata tudo obrigado também pelas colocações pela luta pelo trabalho que tem feito Camila me tornei sua fã quero ajudar a divulgar o Nuvem Sapatão não conhecia vou dar uma olhada lá no Instagram para a gente poder se transformar falar com as meninas das brejeiras também que a Camila Marim sabe tudo de tudo ela provavelmente já conhece mas vou estar comentando aqui com ela já tinha mencionado aqui em algum momento conversando você estava com as brejeiras super importante o trabalho que você tem feito muito obrigada é importante a gente ocupar também os espaços acadêmicos estar nesse entrave da discussão no campo da intelectualidade também reivindicar um lugar que sempre foi tão marginalizado tão invisibilizado tão apagado então obrigado pelo seu trabalho fiquei interessada quando você falou no seu tema demonstrado depois vou te pedir essa dissertação vou pedir o que você enviar se puder entender e aí a minha mensagem é uma mensagem que se puder fica em casa principalmente nesse momento mas que a gente não pensa eu sei que os tempos são muito dramáticos e difíceis nessa conjuntura política e para quem sempre tem dinheiro na militância para quem acredita nas pautas da esquerda para quem acredita em direitos humanos não são tempos muito animadores mas o projeto de poder deles sempre foi nos matar sempre foi nos invisibilizar e é contra isso que a gente tem que lutar é com isso que a gente vai ficar existindo a gente vai lutar pela vida e liberdade de toda a LGBT da população negra da população periférica favelada acho que o trabalho que vocês fazem vai muito nessa direção de uma contribuição muito positiva nessa luta e é isso são difíceis mas a gente não tem razão para sucumbir ao desânio muito pelo contrário a gente nunca teve tanto motivo para lutar então possamos seguir na luta com responsabilidade com solidariedade reinventando aí essa sociedade porque aquele modelo do que era tido como normal já não nos atende mais há muito tempo então que a gente possa estar preparado para inventar o que será o novo normal e como é que a gente vai se reconstruir enquanto sociedade após esse período de pandemia provado aí que o capitalismo o neoliberalismo já não atendia a gente era um sistema em colapso que nunca serviu a maior parte da população brasileira maior parte da população mundial dos trabalhadores e trabalhadoras então que a gente possa ter sensibilidade e sabedoria para sair fortalecido dessa história para a gente se reinventar no nosso conceito de humanidade que já estava muito adoecido também então muito obrigado pelo carinho obrigado pelo convite obrigado pelas mensagens ali de carinho também que eu estava acompanhando aqui do lado nos comentários muito obrigada e estamos juntos contem comigo por que precisar na luta por uma sociedade mais justa mais democrática eu estou nessa com vocês e a gente agradece demais porque vê como a força que é da referência que você tem sido para a gente que o ano passado a gente fez todo ano a gente faz um com a temática LGBT falando do que é sexualidade do que é identidade de gênero das políticas públicas dos marcos marcos históricos que a comunidade LGBT tem e nessa busca complicada pela representatividade no material a gente sempre tem aquele embate louco sempre tem embate louco de que está muito branco está muito branco não está representativo porque tem a questão dos direitos autorais então nas imagens é complicado se achar imagens de LGBTs negros aqui no Brasil é muito gringo e no final das contas a gente as empresas não fazem as empresas não compram essas imagens também exato e nessa busca louca que a gente estava a gente conversando Luana por que a gente não bota Marielle aí Luana será ficamos naquela coisa todo final das contas Luana botou ali no Google rapidão para procurar uma imagem e a gente achou essa imagem aqui ó de Mônica Benício abraçar com a bandeira LGBT abraçando o corpo dela e a Marielle o rosto da Marielle na bandeira e a galera quando quando olha aqui é Marielle aqui é Mônica também porque isso isso nos representa a referência que a gente tem de vocês da luta que você vem fazendo é isso é representativa dando continuidade ao trabalho que Marielle estava fazendo dar essa inspiração da gente fazer um projeto como esse que hoje a gente tem Luana como cabeça aí para fazer para levar as nossas pautas aqui está precisando minha filha a gente está precisando urgente e você já foi colocada aqui a proporção do nosso país a quantidade de pessoas LGBTs de pessoas negras pessoas que faltam a nossa existência os nossos corpos políticos é mínima né então eu te agradeço de coração já estou na fala aqui viu te agradeço de coração agradeço Camila demais porque Camila sempre foi essa referência maravilhosa intelectual é um corpo sapatão político que me inspira demais e que sempre confiou sempre acreditou não sei o que que ela viu em mim lá atrás que eu falava umas coisas assim pesadas não tinha papo na língua não e ela acreditou já me fez diversos convites para estar participando e eu agradeço demais vocês viu muito prazer demais mesmo muito legal e aí Cauã você foi sentado Senhor Cauã Cadê o agradecer agradecer a Mônica por todo o carinho em receber desde o começo quando eu comecei a falar com ela quando a Ivanete mandou a Mônica aceitou fala aqui com ela meu Deus do céu e agora e agora e agora com todo o carinho mesmo quando chamava ela de senhora quando chamava de senhora eita Maria mas obrigado por estar aqui construindo hoje esse debate muito qualificado você que é símbolo de luta não só pra mim mas pra milhões de brasileiros que traz com seu olhar que eu falei uma vez pra você traz no seu olhar a luta e o sonho de muitos brasileiros você é a imagem da esperança hoje que a gente tem em ver um Brasil mais representativo um Brasil de luta um Brasil que acredita nos brasileiros e que leva a luta por uma sociedade mais plural onde todos tem a sua voz aceita e respeitada então você é isso você é essa luta e esse coletivo aqui é se representa muito em você em Marielle em toda essa luta que você vem levando o pessoal muito obrigado mesmo Mônica por estar aqui acho que é só falar mesmo depois de muita emoção já chorei já pulei já soupei fó já não sei se foi emocionado vamos lá gente deixa para os bastidores aí a gente conversa depois a gente tem que falar aqui gente deixa o convite Luana para ela vir para cá depois da pandemia isso vem estar com a gente a gente não vai mais perder o contato com ela né Mônica a gente não vai mais perder o contato a gente está se seguindo aí a gente essa turma aí todo mundo vai ter esse contato com ela a gente não vai mais perder esse contato o que eu quero falar gente é que amanhã você viu aí que ele está todo emocionado o senhor tem uma amiga nossa Mayra Carla que constrói o coletivo com a gente que é do coletivo pretas pretos LGBTs e periféricos que chama ele de senhor diz que ele tem uma alma velha porque esse menino jovem com essa fala com essa consciência política eu chamo de senhora eu chamo de senhora então vamos lá gente para a gente encerrar a gente precisa falar que amanhã é dia de luta dia 14 de março Mônica fala desse lugar aí 14 de março também é um dia 14 de março olha 14 de maio Mônica fala aí dos meses que vão ocorrendo dos anos que vão ocorrendo da falta aí dessa resposta que nós queremos saber quem mandou matar a Marielle e por que mandou matar a Marielle isso aí esse crime é contra a democracia mas amanhã também é um dia é o dia em que a comunidade negra se reúne faz a reflexão sobre todos os processos todas as perdas de direitos né a gente não reconhece o dia 13 dia 13 de maio não é dia de negro então a gente precisa amanhã a gente vai estar reunido virtualmente numa live numa grande live aí com artistas negros e negras da frente negra do velho Chico essa grande live que eu quero convidar cada um e cada uma todas todos todos pra estar nessa live amanhã pra gente poder arrecadar aí quem puder gente doar na vaquinha virtual doar kits de higiene quem puder doar os kits de alimentos aí as cestas básicas pra que a gente possa chegar nas pessoas que mais necessitam nas nossas duas cidades aqui Juazeiro e Petrolina então a frente negra vai fazer esse trabalho amanhã às 16 horas no canal da frente no facebook da frente então não deixa de participar porque a ajuda tá chegando a quem mais precisa então a gente quer muito que a galera que a turma que nos acompanha faça isso participa amanhã da grande live da super live camila mônica tá todo mundo aí convidado pra super live de amanhã da frente negra o nome da nossa campanha é negritude vive a gente precisa minimizar os impactos da pandemia aí sobre a população que mais é mais carente olha aí o nosso card aí o nosso card virtual da da nossa campanha um dia de arte e doação live negritude vive 14 de maio das 16 às 19 horas aqui na rede social você tá em casa pode doar ajuda lá participa participa sim divulga divulga o canal vai ter bastante exatamente tem muito ativista participando na da frente negra e você pode também divulgar aí a nossa live marcia guiana vai ter vídeo ou não vai ter vídeo e a gente encerra como é que é produção dê sua voz cadê ela podia aparecer né vou tentar soltar o vídeo apareceu viu vai tentar soltar né então espera só um minutinho aí segura aí ela botou só o áudio ela não aparece misteriosa ela né pois é olha aí vai dar certo bora ver esse áudio aí todo mundo cruzando os dedos tá travando saiou saiou amiga vamos deixar para a próxima produção a gente coloca a gente vai divulgar aí o vídeo do Fique em Casa muita gente bacana participando do vídeo do Fique em Casa a gente também essa semana fez um vídeo falando sobre a questão aí de Marielle Franco a gente precisa saber quem mandou matar e por que mandou matar a gente tá aqui nessa luta e a gente não vai abrir mão dela é isso gente quero agradecer a toda audiência do Papo de Periferia olha a Márcia olha ela agora chove vai chover boa noite gente foi bacana a discussão agradeço a nossas convidadas é e vamos tocar em frente vejam o vídeo aí no no YouTube já tá no YouTube já tá no Face deu alguma zica aí que esse som não saiu de jeito nenhum mas na próxima sai no tarde ele saiu agora não quis sair então vamos continuar beijo aí pra todo mundo foi massa beijo beijo amo vocês fiquem em casa fiquem em casa curte o canal comece se inscreve meu filho me ensina todo dia se inscreve deixa o like no vídeo não esquece de deixar o like para ele te avisar quando a live for começar até quarta-feira na verdade dia 17 de maio tem live a super live LGBT aí 17 de maio é dia de luta pelos direitos da população LGBT e a gente vai estar de novo aqui no Papo de Periferia trazendo aí vários artistas LGBTs dando voz vejo esses espaços aqui são nossos de todas essas vozes muito obrigada e até a próxima tchau gente beijo 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 tchauzinho gente beijo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto